Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Cê tá ligado que eu vou na improvisada por MC como você, nova geração tá mal falada Então cê tá ligado que eu chego no improviso Por isso que eu mando e não tem parabrida, sabe por que meu parceiro, eu vou mandando minha rima Nem preciso te atacar por isso aqui que eu vou no clima Então cê tá ligado, você é um MC merda e eu já vou chegando, mandando um miaco, conversa certa Eu não preciso gastar só mensagem inteligente Então cê tá ligado, freestyle que vai de a mente Então eu vou mandando na resgada, na resposta, eu já posso me embolar Mas eu sei que você é um bosta, sabe por que parceiro, você não é leve Você não dá, porque é tu onda de 4 e ainda fede Direito de resposta, MC capa, fale em econômico que eu gosto É Leroy Merlin, mas minha rima é beleza Leroy Merlin, porque seu queixo é igual aqui na divisa Então pega a visão, sabe que eu vou te gastar E se é freestyle, não dá pra você me confrontar Por quê? Eu chego no improviso Cê sabe que eu chego pesadão agora aqui e analiso Porque a minha rima é fixa Olha pra cara desse menor, vê se não parece o Steve Pizza Pegando a visão, que agora aqui tô te gastando E se é freestyle, mano, sabe que tu tá pangando Ah, tô te chegando no freestyle agora sem se enrolar Então se liga no papo agora que cê não me quer Você é muito otário, não passa aqui de um Zé Maré Sabe por quê? Eu mando 100K.O Olhando pro seu estilo, você é igualzinho o Bob O construtor, aquele desenho que eu via quando era criança Mas no freestyle sabe que eu chego sem esperança É o gambazinho que chega mandando freestyle A tua cara, meu parceiro, é só sessão de punchline, porra 2,45 segundos, eu me sigo a barra DJ Aham Aí Ó, ó, ó Eu chego fazendo um freestyle aqui que é ignorante E cê sabe que você é o MC iniciante Porque eu te dou um esforro E responde isso a orelha ou é um disco pra cachorro Porque eu te gasto agora aqui na rima Se liga no meu papo agora eu tô sem ideia Mas cê sabe que eu chego e contagia a plateia Você é o MCFP, vou te falar Se liga no papo bolado, sabe que eu vou te explicar Então Ah, tô sem ideia É, mesmo assim eu chego aqui é sem mó crer Você é muito troco Eu chego e me destaco Tô pegando a visão que eu chego aqui e eu sou rato Então cê sabe que eu sou MC E essa Havaiana aí no formato de jet ski Direito de resposta, MCFP é 45 segundos Caralho Dizaiarra Aham Meu parceiro Não é Bob Construção Eu vou fazendo a implementação Eu só fico que tô construindo rap nova geração Então cê tá ligado só pra tu ficar sabendo E eu vou te ensinando a ver se tu vai aprendendo Então cê tá ligado Você se machucou Chegou na cozinha Aqui na da mesa te machucou Então cê tá ligado que eu mando no entrevivo A resposta foi um meio bosta Mas eu paro vivo Então cê tá ligado que eu vou não proceder Mas a resposta é meio boa Eu tô contima com você Meio bosta que eu até me embolo Então cê tá ligado meu parceiro Que no rap só imploro Sabe por que parceiro a galera grita Você quer me gastar sua orangão prato de canjica Rapaziada Segura a frase tá no ar Vocês matam quem vai passar Barulho para quem gostou mais da rima do MC Golbo Uou Quem preferiu a rima do MC É super Uou